Olá, boa noite. Meu nome é Milton José Silva Coelho, sou bacharel em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Eu vim apresentar aqui para a terceira webconferência da Sociedade Brasileira de Metamateriais, um projeto de um metamaterial absorvedor de multibandas para a faixa de micro-ondas, desenvolvido junto com os professores Maurício Benjó e o professor Tadeu Ferreira na Universidade Federal Fluminense. No segundo slide, eu venho introduzindo aqui o conceito da história inicial das metasuperfícies, como esse tipo de estrutura passou a existir a partir de uma ideia desenvolvida por esse senhor na imagem aqui à direita, senhor Vizelago, a partir de 1968, em que ele projeta estruturas de mão esquerda, em que elas possuíam permissividade e permeabilidade elétrica peculiares, que na época eram tratadas como índices negativos. Então, a partir dessa ideia, e também devido aos processos industriais de produção e fabricação de estruturas cada vez menores, hoje pela manhã, o Alexandre teve um problema parecido. Então, para a tecnologia atual, é possível projetar estruturas como a desse projeto e também a imagem esquerda aqui, como nano antenas aí. Nesse terceiro slide, é apresentado então a estrutura física do projeto, em que nós temos aí, então, um PET circular, né, como célula periódica de periodicidade de 13,24m, no projeto brasileiro de metamateriais, um projeto de um metamaterial absorvedor de multibandas para a faixa de micro-ondas, desenvolvido junto com os professores Maurício Benjó e o professor Tadeu Ferreira na Universidade Federal Fluminense. No segundo slide, eu venho, então, introduzindo aqui o conceito da história inicial das metasuperfícies, como a estrutura passou a existir a partir de uma ideia desenvolvida por esse senhor na imagem aqui à direita, senhor Vizilago, a partir de 1978, em que ele projeta estruturas no tipo de mão esquerda, né, em que elas possuíam permissividade e permeabilidade elétricas peculiares, né, que na época eram tratadas como índices negativos. Então, a partir dessa idealização e também devido aos processos industriais de produção e fabricação de estruturas cada vez menores, né, como a própria nanotecnologia atual, é possível projetar estruturas como a desse projeto e também dessa da imagem esquerda aqui, né, como nano antenas aí. Nesse terceiro slide, é apresentado, então, a estrutura física do projeto. Em que nós temos aí, então, um patch circular, né, como célula periódica, de periodicidade de 13,24 milímetros, com aberturas radiais aí, tanto na horizontal como na vertical, de largura 0,2 milímetros. Também é possível visualizar por essa visão superior da célula, a parte, uma parte do substrato aí, de FR4, composto por FR4, de espessura 2 milímetros. Então, mas, porém, não é possível visualizar uma parte posterior, em que se encontra um plano de terra de cobre, totalmente retangulado, tamanho da estrutura, que também serve como refletor. Todo esse projeto foi desenvolvido com o auxílio do software de computação eletromagnética, CST Studio 2020, e as medições seguem como um desenho de referência à direita. Seguindo, serão apresentados esses principais conceitos necessários para a abordagem de forma apropriada para o projeto e o entendimento do seu funcionamento, né, de como uma metasuperfície absorvedora funciona e quais as consequências das ondas eletromagnéticas incidentes sobre o resultado obtido, né, como regem as regras eletromagnéticas, todos os estados da arte da terminologia, como FSS, né, superfícies eletivas em frequências, RIS, RIMPADES surfaces, todos esses conceitos, tais como as equações de Maxwell também foram abordadas, os plásticos municipulares de superfície, né, que regem o comportamento das correntes de superfície nas partes condutoras da célula, por aí vai. Todas as interações eletromagnéticas, né, regidas pelas permissividades de permeabilidade magnética, parâmetros de espalhamento S, de matrizes Z também, de impedância, e também outros modelos matemáticos, tais como o próprio circuito RLC, modelo dos momentos, também foram levantados toda a literatura por trás desse tipo de estrutura, e, com isso, também foram consideradas as mais modernas, que envolvem suspensividade elétrica e permeabilidade magnética, como temores dos índices de absorção, transmissão e reflexão desse tipo de estrutura, né. Então, o próprio CST Studio Software utilizado, ele simula os valores a partir de um modelo FIT de FTDT, né, de domínio infinito do tempo, e uma certa variação, e, de certa forma, é rápido e condizente com o que será esperado com o projeto físico, que também está aí no próximo etapa de desenvolvimento. Bom, seguindo aqui nós temos os gráficos de parâmetro S, o índice de espalhamento S1, né, que tem como consequência o índice de reflexão em si, o S21, o índice de transmissão. O índice de transmissão é plotado à direita, acima, podemos ver ali uma média de menos 75 dB, né, e é um valor muito baixo de sinal de transmissão, ou seja, pode ser considerado, esse gráfico pode ser descartado, é apenas um ruído. Já o gráfico à esquerda, o S1 em dB, nós temos aí, é, claramente, né, cinco pontos, que são os pontos considerados de absorção da estrutura, nas frequências ali em torno de 8.3, 8.7, e por aí vai, né, nós temos cinco pontos que serão mais discriminados, discriminados mais à frente, é, com valores acima de 10 dB, né, e de reflexão. Dado que a equação de, para esse tipo de estrutura, envolve a absorção, né, sendo igual a 1, menos o valor do índice de reflexão, menos o índice de transmissão. dado o plano traseiro de cobre, né, esse tipo de estrutura não possui valor de transmissão, é, considerado, então, todo o índice de reflexão vai, considerado, vai ser considerado para a avaliação da absorção da estrutura, como vai ser mostrado a seguir. Então, aqui embaixo, é o gráfico da magnitude desse índice de reflexão, e também o da fase. Na fase, é possível notar uma polarização cruzada, aí, nesses pontos de absorção, também, que foi levado em consideração na avaliação da estrutura. Seguindo aqui, nós temos um gráfico da absoratividade, obtido, a partir de um equacionamento proposto por alguns atores, como o Filippo, o Monk, né, é possível obter essa absoratividade, e como foi convido aqui, então, em porcentagem. Podemos ver, então, que todas elas, são superiores a 90%, né, no caso, superiores a 95%, nessas frequências centrais de 8.352, 8.784, frequência de 13.44, frequência de 15.5, frequência de 19.4, então, englobando todo o espectro das bandas X, K, U e K, com 5 pontos, então, é muito interessante notar também que essas larguras de alta seletividade, aí, para algumas e para outras um pouco mais largas, né, que também será abordado a seguir. Como mostra esse parâmetro de eficiência, levando em consideração o fator de seletividade Q, em comparação com as bandas, né, a banda considerada foi a de 3dB, de meia potência, em que não é possível notar aí uma alta seletividade para a frequência de 8.7, né, que reflete essa banda altamente estreita, sendo a menor de todas, né, então, a banda e o fator de seletividade, como o próprio cálculo, o fator de seletividade remete, né, a razão, eles são inversamente proporcionais. Então, nós temos uma frequência com alta seletividade de 8.7, para esse tipo de estrutura, e de baixa seletividade, porém, de altas bandas para as frequências de 15,5 e de 8,3. Também vale destacar questões de casamento de impedâncias, né, flutadas a partir dos resultados pelo software, pedidos pelo software. A estrutura, ela possui impedância ali, próxima ali, da impedância do espaço livre, 377 ohms, em todos os picos das frequências centrais de ressonância. A parte real, então, ali, na frequência de 13,4 GHz, se aproxima mais da frequência do espaço livre, então, onde há menor perda pelo espaço livre, né, e aí a variação da parte imaginária pode ser desconsiderada ali, né. Bom, seguindo, então, aqui nós temos um gráfico votado de, dado uma potência de transmissão de 0,5 W, a distribuição dessa potência absorvida para cada elemento da célula, né, que seria uma lula de inciso, circular, circular, o plano de terra e o substrato de elétrico. Então, claramente aqui é possível notar, né, a faixa azul como o dieléctrico como o maior absorvedor. seguido, foram feitos, considerados parâmetros de perdas, né, como as tangentes que é a razão da resistividade pela reatância, né, da estrutura dividida em dois passos, né, variando essa tangente de perdas aí entre dois passos, 0 a 0,1 com um passo de 0,01 e de 0,1 a 1 com um passo de 0,1. Para avaliar, né, se a tangente delta da FR4 0,025 era mais apropriada. E, de fato, né, o circuito gráfico comprova que os valores da tangente de perdas ali do índice de reflexão, né, que reflete a absorvidividade da estrutura se concentram mais altos ali entre 0,02 e 0,04. Então, está de acordo. A estrutura possui uma baixa estabilidade angular, né, em que foram recalculados os valores a partir das estimulações de 0,15 graus perdão e é possível notar o aparecimento de novos harmônicos, né, além de deslocamentos de certas frequências centrais. Então, ela é uma estrutura de baixa estabilidade. Gostaria de concluir essa apresentação ressaltando que essa estrutura ela possui foi projetada com ideias de aplicabilidade diversas, né, você vê aplicabilidade tais como usando homens militares de aeronaves, rede across actions, visualização de distribuição de potência de antenas, RFIDs, entre outros, né, como o próprio 5G aí, já que ele engloba algumas dessas frequências. Além de próprio circuito de ganho de antena, né, caso seja necessário um filtro desse tipo dessas frequências. Aqui à direita nós temos já o projeto construído. Gostaria de concluir também falando que esses valores precisam ser aferidos de forma prática, né, para comprovarmos. Desde já eu agradeço. Tchau, tchau. Você, Hamilton, você chegou a especular sobre a espessura dos substratos. Quer dizer, o que que seria melhor em termos de espessura dos substratos para você pensar no absorvedor? Então, o substrato na verdade ele já foi projetado com o intuito de ser considerado na prática como uma cavidade ali ressonante variando entre o meio período de onda e um quarto período de onda, né. Então, não cheguei a seular os valores variando maior do que isso, né, como menor que meio comprimento de onda e ou menor que um quarto. mas é uma possibilidade ainda de estudo e avaliação. Tá, tá ok. É curioso que muitos desses trabalhos, inclusive, eu me refiro também a trabalhos no passado que não falavam de metamateriais, falavam de multicamadas, né, sempre se usava lambda sobre 4 e nós tivemos um trabalho em que nós não usamos lambda sobre 4 e usamos várias camadas e funcionou muito bem. e a gente não sabe exatamente porquê. Mas, por isso eu te fiz essa pergunta, se vocês tinham avaliado a influência da espessura do substrato, né. É, não, chegou a ser levantado pelo meu orientador que esse foi meu trabalho de conclusão de curso, né, de bacharel de engenharia de telecomunicação, engenharia de telecomunicação. Então, é um trabalho que eu ainda estou tentando evoluir mais aí durante o curso de mestrado. Está na parte inicial ainda. Ok, ok, obrigado. De nada. Pois não. Pode falar. Então, foram considerados como principal direcionador, né, os modelos principalmente de circuitos, né, o RLC como modelo equivalente. Então, a estrutura em si foi projetada, assim, a célula foi mais uma ideia porque é muito difícil a gente ver células desse tipo, né, em petos circulares, então, é uma estrutura atípica que a gente ainda está buscando aí evoluir mais, talvez modificando os parâmetros e, quem sabe, melhorando a eficiência.